Olha, realmente os consoles da Microsoft não servem para qualquer pessoa, principalmente o Xbox Series S e Series X, que são os consoles da nova geração. Bom, uma notícia muito boa que vai acabar complementando este vídeo que estou fazendo para vocês. A Microsoft acaba de comprar o estúdio Activision. E o que isso significa simplificando ao básico para você entender? Sabe aquele bonequinho Crash Bandicoot que nos anos 90 foi até em frente a uma loja da Nintendo tirar um pouco de sarro porque a parceria não deu certo com a Nintendo? Isso, logo lá no lançamento do Playstation 1. Até então Crash Bandicoot era considerado ali um mascote da Sony. Vocês lembram disso? Bom, se você tem aí 30 anos ou um pouquinho mais, com certeza você sabe o que eu estou dizendo. Agora Crash Bandicoot é da Microsoft, isso mesmo. A Microsoft está investindo gigantescamente nestes consoles. Não só no Xbox Series S, nem só no Xbox Series X, mas vários destes serviços também estão sendo encaminhados para o Xbox One, já que tem aí o sistema Game Pass. Você conhece o Game Pass? Bom, se você não conhece o Game Pass, você está perdendo muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Porque aqui você vai encontrar aí uma gama de jogos grandiosamente. Muitos jogos. Ah, New Games, mas aí tem muitos jogos. É indie. Olha só isso daqui, pessoal. All of Wake, Alice, Alien Isolation. Cara, isso daqui são jogos indie. É certo que tem muitos jogos indie, mas tem mais jogos aí. Triple A, olha, Banjo-Kazooie, só jogos bacana. Batman Arcanite, Battlefield 3, Battlefield 4. Cara, olha o tanto de jogo que você tem no Game Pass. Sem contar aqui, Black, grande sucesso lá do Xbox clássico e também do Playstation 2. Muitos títulos. Aí as pessoas dizem, ah, só tem jogo indie. Aonde, cara? Eu estou jogando aqui, Control, muito bacana. Olha, Conan. Vários títulos legais. Crackdown 3. Muitos títulos. Olha, coletânea aí de Crises. E agora com a Activision vai ficar mais bacana ainda. Você vai jogar Crash. Você vai jogar aí também Call of Duty. Cara, são muitos títulos de jogos bacana que pode estar aí disponível no Game Pass. É claro que essa notícia foi recente. A Microsoft comprou aí numa bagatela de 68 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro, meu irmão. Pra bater de frente com a Microsoft tem que ter cacife. Tem que ter cacife grande mesmo pra poder bater de frente. Ah, New Games, você é fanboy da Microsoft? Não sou e nunca serei fanboy. A minha intenção é apenas se divertir. Jogar os games e pronto. Mas isso daí serve pra muitas pessoas que criticam a marca Microsoft. Que criticam aí principalmente os consoles Xbox, né? A Microsoft tem investido muito e muito mesmo no seu console. E serviços é a marca da Microsoft. Aí eu digo pra você, como eu falei no início do vídeo. Xbox não é pra qualquer um. Por quê? Você precisa de tempo pra jogar. É muita coisa que você tem disponível, né? E outra, a Microsoft ela pensa corretamente. Agora me diz, quem tem um console da Microsoft vai querer desbloquear um console desse. Pra quê, meu irmão? Ah, New Games, mas eu gosto de jogar jogos antigos. Então eu desbloqueio pra utilizar emuladores. Toma. RetroArk aí pra você, ó. Quer jogar jogos antigos, emulados? Tem RetroArk aí. E você pode jogar como se fosse oficialmente. Você não é banido. Olha aí que bacana. Você pode ligar o seu console. Clicar aí no seu RetroArk. E se divertir bastante com jogos antigos. Seja jogos do Playstation. Seja jogos do Playstation 2. Tá aí disponível. Olha, Neugell, Mega Drive. Tudo disponível pra você se divertir aí tranquilamente. Olha aí, Super Nintendo. Então você vai ter que ter tempo pra jogar. Porque não é pra qualquer um, né? Agora se você quer jogar apenas jogos exclusivos. Eu dou uma dica pra você. Compre um Playstation 4 ou um Playstation 5. Mas uma hora vai acabar os jogos exclusivos, né? E aí? Você vai fazer o quê? Não tem jogo exclusivo sendo lançado todo mês, né? E aqui, meu amigo. Você tem uma vasta opção aí pra você estar jogando aí com certeza. Bom, o vídeo de hoje é esse, só pra bater um papo com vocês e dizer realmente que Xbox não é pra todos, né? Você precisa ter tempo pra jogar e se divertir, né? E este carinha aqui, não só ele, mas a marca Xbox, não tá deixando que a galera se incentive a desbloquear um console. Pra quê? Se você vai ter vários jogos pagando aí uma mensalidade bem pequenininha. Poder jogar online com seus amigos, ganhar jogos grátis. E outra, jogar jogos lançamento no dia 1. É isso aí, pessoal. Bom, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Conto com o seu apoio. Se inscreva-se em nosso canal. Ativa o sininho de notificação. Não esqueça de deixar o seu like. É, vai ter muitas pessoas que vai deixar comentários. Já tô esperando. Bom, mas vamos lá, né? Valeu! Bom, mas vamos lá.